E aí Portal, em plena Praça Pedro II, conversando com o José Cid Sousa. E o exame do coração deu como excelente. Seu coração tá excelente? Excelente, tá como atleta. É como atleta. Pressão é 10, 11 por 7. No fumo, no bêbado, sou vegetariano. Nenhum derivado animal, que faz muito mal. Porque o derivado animal, ô garra, meu querido garra, você sabe. Eles, segundo os especialistas, causam câncer de próstata e de útero, câncer de estômago, de mama. E o derivado dos vegetais corre menos risco, menos efeito colateral do que o animal. Sem contar que os animais têm sentimento e sensibilidade. Os vegetais têm menos, a ação maléfica é muito menor. Isso, é muito menor. Porque o animal tem o estresse do animal, porque foi morto, ele sentiu medo, pavor. Né, garra? Gente, é usar agrotóxicos e outras químicas mais. Então, como eu vou ajudar o mundo? Eu ia esquecendo, né? É através da música. Eu componho, eu estudei com meu filho aqui no centro artesanal, canto, violão e guitarra. Mas o meu potencial mais, o que eu quero é cantar e musicar as minhas composições. Transformar em música, né? As minhas composições, falando de amor. Do amor incondicional. Você não tem empresário? Não, eu não tenho empresário nenhum. Mas eu tenho mais aqui. Mas eu tenho aqui. Ah, não. Mas eu estou aqui, Júlio. Mas você passa para ele. Tá, tá ok. Tá certo? Então, através da música, só está me faltando dinheiro. Eu já tenho 17 músicas, composições musicais, né, ganho? Só falta o dinheirinho para ir no estúdio e colocar os instrumentos na minha voz. Porque é só mensagem de vida. É um rock and roll descontraído para cima, otimista. Rock and roll? É rock and roll. Dá mais uma ideia como é que é rock and roll. É tipo assim. Eu tenho, por exemplo, né? É, começa assim, né? Eu tenho um abaixo, abaixo estresse, né? Como é que é? Uh! Vamos cantar, gritar, agitar, se soltar, idade não importa. Alma jovem, você terá que cantar. Os vários espantam. Xô, 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 sai para lá, sai de mim, coisa ruim. Xô, 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 sai para lá, sai de mim, coisa ruim. Dá com pé? Aí dá um, coisinha. Forro lá, dá uma. Inclusive, tem um clipe meu cantando ela nesse site aí, tem aí. E eu cantei também lá, tem um clipe meu cantando o Lec Bissim do Raul Seix, que é Uá, ba, blú, ba, blá, bê, bú, yeah! Lec Bissim, Lec Bissim, Lec Bissim, Lec Bissim, my rock and roll. Lec Bissim, Lec Bissim, Lec Bissim, my blues and gold. Quando do... Não, também. É, o Raul Seix era o cara. O Raul, né? O Raulzito, Raulzis. É, 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 eu sou o fã, mas não, eu tô nascendo. Vai, me dá a moça dele, que você achou? Ali, Raulzis. Olha, é difícil. Eu nasci, é da vida. É muito difícil dizer, é muito difícil dizer assim, mas o ouro de tolo é interessante, né? O ouro de tolo é interessante. O ouro de tolo é interessante. O ouro de tolo é assim, né? O ouro de tolo é assim, né? É... Deixa eu ver se eu me lembro como é que é. O ouro de tolo é assim, né? Eu devia estar contente, porque eu tenho um plano que sou um dito cidadão respeitado e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque comprei, comprei o seu setenta e três. Eu devia estar alegre e satisfeito. Eu morei em Pandema depois do tempo passado, fumo por dois anos, aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sonhando orgulhoso por ter finalmente vencido a vida. Mas eu acho isso uma grande piada o tanto quanto perigosa. Ah, eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis. Mas confesso, amestralhado, que estou decepcionado. Por quê? Eu tenho a porção de coisas grandes pra conquistar e não posso ficar aí parado. E assim por diante. Eu te amo. Tá muito bom. Carrecho, você é o cara, rapaz. Um abraço, cara. Não é o Romário não, você que é o cara. Tá bom, Carrecho? Um abraço.